Fala pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje é um dia muito especial para mim, pois eu vou fazer o meu primeiro treino com bola depois da quarentena. Como vocês podem ver, eu estou aqui na quadra do meu prédio, ela estava fechada, não era permitido usar, porém agora se abriu a quadra, porém a gente ainda tem que usar máscara por todas as áreas comuns do prédio. E gente, eu não tenho treinado, como vocês sabem, ainda está proibido os treinos, os jogos, somente os profissionais estão jogando e treinando. Faz quase quatro meses, galera, que eu não pego na bola, que eu não faço um punho, que eu não trabalho com bola. Então eu estou com uma grande expectativa de ver o que vai acontecer hoje. Vamos comigo aí, vamos fazer um treino rápido, o Enzo vai me ajudar aqui com a bola e espero que vocês gostem do vídeo. Deixa aquela curtida para ajudar o nosso canal e se você não é inscrito, se inscreve, fechou? Vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho